Fala, pessoal! Hoje, gente, sabadão! Sabadão é dia de quê? Dia de festa? Dia de bolo? Então, hoje eu trouxe um bolo super fácil pra você que tá aí, atrás dessa câmera, meu querido, fazendo a sua casa. Sabe por quê? Se até eu fiz, qualquer um pode fazer. Um bolo confeitado, muito fácil, de chocolate com morango. Lindo! Lindo, lindo, que eu vou ensinar pra você como é que faz. Então, pra você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva bem aqui embaixo do vídeo. Não esquece de ativar o sininho. Ativa o sininho. Sempre que o canal Receitas de Pai postar um vídeo, você vai receber no seu celular notificação do nosso canal. Dá um joinha também pra ajudar o nosso canal e vamos trabalhar! Então, vamos lá, pessoal! Iniciar a nossa receita de bolo de morango, gente! Hoje eu tô muito feliz. Primeira vez que a gente tá gravando aqui no nosso balcão, né, Bem? Sim! Nosso novo balcão, que a gente recebeu de um parceiro nosso também, lá da ABM Móveis Planejados, que é o nosso querido amigo Anderson, que patrocinou a gente, ajudou a gente com esse móvel, né? Anderson, muito obrigado! Eu vou deixar o telefone dele aqui na descrição do vídeo pra vocês, né? É o Anderson da ABM Móveis. Liga lá, faz orçamento pra fazer tua cozinha lá. Fica muito legal! Show de bola, gente! Vou deixar aqui pra vocês. Então, gente, pra iniciar hoje o nosso bolo de morango confeitado, bem, eu vou utilizar os seguintes ingredientes. Lembrando que todos, tá na descrição do vídeo pra vocês. Vou utilizar leite condensado, creme de leite, chocolate 50%, margarina. Isso aqui pro nosso creme. Vou utilizar também morangos. Deixei alguns pra decorar e o restante eu vou picar no meio ali. Um pouquinho de chocolate. Vocês podem usar o chocolate fracionado mesmo. A gente vai fazer alguns desenhos pra colocar em volta do bolo. Vou usar granulado, por favor, né, Daniel? Granulado de chocolate também. E o nosso bolo pão de ló que eu ensinei vocês a fazer. Olha que maravilha de bolo, gente! Simples e fácil, tá? Um bolo pequeno. A nossa forma tinha 20 centímetros, velho? 22. 22 centímetros. E aqui eu tô usando um pouquinho de leite, um pouco de chocolate 50% e um pouquinho de açúcar pra gente molhar o nosso bolo, tá? Bem, pra gente iniciar primeiramente, vamos começar pelo nosso recheio. Então pula pra cá. Vou começar adicionando aqui o meu leite condensado, uma caixinha e meia, tá, gente? De leite condensado. Aqui uma caixinha de creme de leite, né? Pra dar uma suavizada no nosso creme de chocolate. Pra não ficar tão, tão doce. O meu é chocolate 50%. Não vou colocar tudo, só um pouco. Se precisar mais, depois eu coloco. E aqui a minha manteiga ou margarina, se vocês tiverem aí, tá? Então primeiro a gente vai mexer bem isso aqui, né? Vai ficar um creme maravilhoso pra vocês. Vamos correr o vídeo, Bem? Vamos. Então solta uma música aí, daqui a pouquinho eu volto com vocês. Ó, então esse ponto aqui já tá no ponto certo, o nosso creme de chocolate, tá? Nosso brigadeiro, porém, com uma caixinha de creme de leite. Não vou deixar endurecer muito, senão depois fica ruim pra gente montar. Então ó, aqui pra mim tá bom. Ele vai esfriar, ele vai endurecer, né? Então vou desligar e vou fazer o que eu sempre faço, que é esfriar esse creme na mão. Vou bater ele pra ele ficar bemzinho, bem cremoso, bem gostoso. Então daqui a pouquinho eu volto com vocês pra gente começar a montar esse bolo. Tá demorando demais, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto. Então agora vamos pra parte de montagem do nosso bolo. Então tá aqui o meu pão de ló, tá? Macio. Olha que lindo o pão de ló, bem fácil de fazer. Essa parte aqui vai ficar a parte de cima do bolo, tá? Eu sempre faço assim. Então ó, vamos colocar aqui ele pra baixo. Vamos molhar um pouquinho com a minha calda. Aqui eu tenho leite, açúcar e chocolate 50%, tá? Então vou molhar um pouquinho, ó. Pra não ficar um bolo seco, né? Agora eu vou colocar o meu recheio. Gente, o meu recheio não esfriou totalmente. Você vai deixar mais frio na geladeira. A gente tá com pressa de terminar esse vídeo hoje e ainda vou postar amanhã. Então deixa na geladeira esfriar bem, ó. Olha que maravilha de creme. Ele fica suave, fica gostoso. O sabor de brigadeiro maravilhoso, tá? Então ó, vamos colocar aqui o recheio, vem e acompanha aqui. Eu vou montar dentro da minha forma que é muito mais fácil pra gente fazer, pra gente desinformar depois, tá? Ó, tá? Agora eu vou jogar o meu morango, vou picar o meu morango, tá? Tira essa partzinha de cima dele. A quantidade vai do gosto de vocês mesmo. Então agora eu já pus meu morango, né? A vontade aí, quando vocês quiserem. Daí agora eu vou pôr minha última camada de bolo. Aqui por cima, tá? Vou dar uma leve, uma leve molhada. Deixa eu dar uma furadinha nesse bolo aqui. Tá? E por enquanto a gente já finalizou aqui o nosso preenchimento do recheio. O que eu vou fazer agora, vem? Eu vou levar pro freezer ou pra geladeira, pra ele firmar bem esse recheio. Pra na hora que a gente passar o recheio em volta depois, não derramar. Então leva agora pra geladeira. Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Vou deixar umas duas horas, tá gente? Freezer, freezer não, porque senão vai congelar. Mas duas horas na geladeira. Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Ó, então agora a gente vai fazer os desenhos pra gente colocar em volta do bolo. Muito simples. Aqui eu derreti o meu chocolate fracionado, tá? É bom usar o fracionado pra esse tipo de trabalho, que ele seca mais rápido. E vou utilizar um pacotinho de leite. Muito simples, só você higienizar ele bem, lavar ele bem. E vou utilizar ele. Então ó, a gente vai colocar o chocolate dentro aqui do pacotinho. E o Guilherme limpando. O Guilherme tá me ajudando aqui hoje. Convidado especial. Fala com a mamãe lá, a mamãe tá filmando. Fala pessoal. Fala pessoal. Como é que fala? Daí agora eu vou fazer um pequeno furinho aqui, ó. Pro nosso desenho não ficar muito grande, tá? Deixa eu fazer um teste aqui pra ver. Eu acho que tá bom. Acho que tá bom. É, então vamos lá, ó. Papai, ó. Bem. Fala em quando aí. Fala em quando aí. A gente vai fazer uns desenhos assim, pra gente poder colocar no lado do bolo, pra ficar bem bonito, tá? Faz em cima de um papel manteiga pra secar e você conseguir tirar melhor ele. Vamos fazer bastante. Vamos fazer bastante. Se quebrar, a gente tem outros aqui, tá? Olha, olha o papai fez. Então, ó. Agora é só deixar secar. Olha o papai, olha o papai fez. O papai fez, ó. Muito bem, né filho? Você vai limpar? Então, vou deixar secar aqui. Aí depois a gente vai tirar do papel manteiga e vai colar na lateral do bolo, tá? Daqui a pouquinho eu boto com vocês. Ó pessoal, então voltei aqui. Já tirei da geladeira o meu bolo. Mostra aqui, bem. Meu creme já endureceu. Então, tudo aqui tá preparado pra gente começar a montar, tá? Eu vou montar aqui nessa minha... Nesse meu prato de vidro, tá? Se vocês tiverem aí, vocês vão montar também. Ó, vocês podem ver que ele fica com um bolo alto, né May? Sim. Um bolo mais alto. Vou só arrumar ele aqui um pouquinho. E agora eu vou começar a colocar o creme aqui em volta dele, né? Pra gente fazer o acabamento. Lembrando que o creme é o mesmo do recheio, né? O mesmo do recheio, bem. É o mesmo. Ó, então já terminei de alisar ele aqui. Daí agora é muito simples, gente. Agora eu vou pegar os arabescos que eu fiz aqui. Fiz vários, porque se quebrar, a gente tem aqui só, tá? Então, olha, pra desgrudar da papel manteiga é muito simples, ó. Não precisa fazer nem força. Então a gente vem aqui e a gente vai grudando os nossos arabescos. Inflou de novo. Isso. Então agora eu vou tacar a granulada aqui por cima. Pode tacar à vontade, tá, gente? Tem que tacar aqui em volta também. Se sobrar recheio, dá pra fazer a titanguinha em volta, né, May? Isso. Como no caso aqui não sobrou. Eu fechei bem no recheio. Então a gente faz com o granulado aqui em volta mesmo. Ó, então agora eu só vou colocar morangos aqui em cima. Vocês podem colocar quantos vocês quiserem. Ó, perfeito. Se você quiser quebrar um pedacinho do chocolate, eu vou colocar ele em cima. Pode também. Fechou, May? Fechou. Maravilha, maravilha? Facinho, né? Facinho. Então agora a gente vai tirar foto, vai parar um pouquinho pra tirar foto, pra postar. Vou tirar uma foto pra vocês. Daqui a pouquinho eu volto com vocês mostrando essa maravilha. Ó, pessoal, então vamos cortar esse globo maravilhoso pra vocês aqui. Vamos lá, May? Vamos. É necessário fazer, né, gente? Dá dó, mas infelizmente é necessário fazer. Então, pessoal, olha que maravilha ficou esse bolo, gente. Sensacional. Quero mandar abraço hoje oferecendo esse bolo maravilhoso de chocolate com morango. Lá pro Alisson Aparecido. Grande abraço, Alisson. Ele pede abraço também pra irmã Cássia. Então, grande abraço pra você também, Cássia. A Edna Araújo, é isso, May? Isso. Edna Araújo pede abraço pro Paulo e pro Luiz Eduardo. Grande abraço pra vocês também. A Ângela Vicente e o maridão Clóvis. 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 Você vai começar a prosseguir, né, Clóvis? Pode contar o canal nas redes de pai, tá, meu querido? Vamos arrebentar. A Rosiane, o Gustavo e a Júlia de 4 anos. Acho que é tudo junto. Rosiane, Gustavo e Júlia de 4 anos. É, a Rosiane é a mãe da Júlia e do Gustavo. Explica, né, May? Ô, May, desculpa aí. É que o caderno... Olha o tamanho do caderno que ele me dava para escrever os nomes. Desculpa. Ah, por favor. Manda um abraço aí pra Verônica Alves. Ela pede abraço pra Esther e pro Cleuton. Grande abraço pra vocês. Isso, né, May? Isso. A Franciele Pereira. Grande abraço, Fran. Muito obrigado por acompanhar a gente. A Rúbia Rafaela. A Nicole Paiva. A Miriam, que pede abraço pras filhas... Silamita, mãe. Silamita. Sulamita. Sulamita. E a Suzana. Então, grande abraço pra vocês. A Ana Paula Moura também. Hoje todo mundo tá pedindo abraço, gente. Ficou muita gente sem... Ana Paula Moura pede abraço. E beijos lá, pessoal de Brasília. Grande abraço pra vocês. Filho, pezinho no chão, filho. No sofá. Vamos mandar abraço também pra Zama Campos. Grande abraço. Pra Aline Lima, pra Edivânia e o Damião. É, o Damião é parente do Cosme, né, Damião? Cosme e Damião. Grande abraço pra todo mundo. Muito obrigado por acompanhar a gente. Eu amo vocês. Então, bem, esse momento é aquele momento assim que dá água, dá frio na barriga. Porque é complicado, gente. Bem, vamos lá. Foca, bem. Primeiro toca a musiquinha. Vem pra cá. Ó. Bem, foca. Foca, 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 foca. Solta a musiquinha. Vem comigo. Morango, chocolate, brigadeiro. Olha isso aqui, gente. Primeiro. Vamos experimentar ainda o primeiro pedaço. Ah, morango, vai cair. Pronto? Ó, 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 ó. No. No, no, no. Meu Deus. Olha isso aqui. Ó. 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 Gente, uma coisa eu falo pra vocês. Todo mundo, se eu, se eu confeitei um bolo, todo mundo pode confeitar um bolo. Pelo amor de Deus, gente. Qualquer um. Não tem mistério. Faz passo a passo no vídeo aí, ó. Depois é só saborear. Ó esse vídeo. Faz aí. Papai, dá bolo, papai. O pai vai dar bolo pra você e o papai cegado. Faz na tua casa. Faz pro maridão. Maridão, faz. Imagina você fazer um bolo desse aqui pra tua esposa. Você já imaginou a alegria que ela vai ficar? A tua esposa, meu Deus, ela vai soltar foguete na tua casa, filho. Então faz. É fácil. Ó, lembrando, de novo, a BEM Imóveis. Meu amigão Anderson que fez pra gente a bancada. Vou deixar o telefone. Liga pra ele. Troca uma ideia com ele. Ele faz o seu orçamento de graça. Ele faz o projeto de graça pra você. Vai lá falar com ele. Acompanha a gente nas redes sociais. Receitas de Pai. Tamo lá. Fanpage, Instagram. Firme e forte com vocês lá. Gente, só tenho a agradecer. Um grande abraço pra vocês. Mas um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, que é quarta-feira. Tamo aí. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma